Olha que coisa mais linda Pó, pó quero dar sozinha Pó, pó quero é tão triste Pó, a beleza é que existe A beleza é que na mesa minha Que tanto é passar sozinha Se eu não se passe que quando ela passa O mundo sorvendo sem essa tigraza Ficamos lindos por causa do amor Olá, 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 olá! O aborô do pé Dingo qualquer A beleza que não é mais sombinha Que é tão depressa sozinha Achei ela se passe Que quando ela passa O mundo sorrindo Se é certe graça E fica mais medo Por causa do amor O aborô do pé 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 O aborô do pé